Vim logo. Meu Deus do céu, eu não quero ver tudo. Como é que a senhora está? Estou bem. Está bom? Estou bom. Olha os presentes que chegou agora. Os presentes são de maracutaia. Maracutaia. Estão chegando aqui, né, recebidos do galo. O povo manda mesmo, vindo. Fui buscar agora nos correios, mas esse daqui... Netinho, eu cheguei aqui de surpresa agora, mas... Encontrei a dona Maria aqui no meio de caminha, ela disse que era maracutaia. Aí... Maracutaia de quê? Por que não chegou e recebido para tu, homem? Eu fui agora, passei lá nos correios. Abriu lá para ver o que é que tem dentro. Não, não deu tempo. Já passou nas pressas. Deu tempo não. Está chegando umas coisinhas boas, mas não tem que ter noção. Até cobram, mandaram. Vamos comprar aquele negócio que ele infla vermelho. Que vê dentro, Netinho. Ele bota um para ver o que é que tem dentro. Ah, tem que ser. Porque eles vão botar uma bomba, vai estourar aqui. Todo mundo está aí batendo na cara de caixa-prego. Tu vai ver. Ô, Netinho, mas é o seguinte... Não manda tudo. É o seguinte... Miss Canadá em 62, vim. Miss o quê? Miss Canadá. Não foi amanhã? Foi. Foi Miss Canadá em 62. Ô, Netinho, mas eu acho que o povo não tem essa capacidade de botar uma dinamite dentro de uma bomba mesmo. Não tem. É, ele correto. Deus já fez o mundo assim, ué. Gente boa e gente ruim só para ficar balanceando assim, ué. Ficar balanceando o mundo. Acaba se passando por uma bomba, não existe. Tem gente que sorrere para fazer o mal. Pô, os dias sorrerem para fazer o mal. Tem gente que é o diabo. Ó, Netinho, aí eu passei lá e a mulher disse... Não, porque o galo... Tinha uma mulher na fila, aí ela disse... Por que o galo não vem buscar? Aí eu disse... Foi porque foi o contrato que eu escorrei feio. Porque o Ifã disse que só aceita se eu for buscar e assinar, cara. Ó, Érico, eu vou contar a partir de hoje. Se vir em duas merinhas, eu já começo, vou lá e cancelo. Mas não pode cancelar não, só pode cancelar daqui a... O contrato não foi de dez anos? Daqui a dez anos. Eu vou passar dez anos comendo esses ar, vinha. Dez anos pegando essas facas cegas. Ó, eita, Neto. Olha que não bonito, hein. Olha, Maria, tá vendo? Chegou aqui, olha. Isso aqui pelo que eu estou tirando é para a família. É ou não? Menos dinheiro. Para a família, p.família. Mamãe, se for dinheiro. Para a família, ó. Lagoa do Carro Galo Cego, Caixa Postal 23, né? Quem quiser enviar... Gente, lembrando nem antes de abrir. Quem quiser mandar presente para o galo... É cobra, bilolo, é esse presente... Não, camisa, sapato... Tem um vidro aqui dentro. Eu dou aqui para ouvir, dá um tais, né, cara? Tem! Tu vai ficar feito aquele Jack, o caba do filme Jack... Olha, quem quiser enviar, pode mandar. Caixa Postal 23, 75820 000, né? Maelson Alves Pereira... Nananã... Juru. Paraíba. Paraíba. Pertinho. Tá vendo? Juru. Tu sabe onde é esse lugar? Paraíba. Juru. Maelson Alves. O nome da cidade e o nome do cidadão dá para desconfiar. Manda um abraço para ele. Manda um abraço para ele, Netinho. Cadê? Eita, galo cego. Caixinha de escorrer bem balada. Tá tentando adivinhar o que é, Netinho? Maneiro, né? O cara vai sair da carneira para ele escorrer. Para colocar uma merda aqui dentro. Não, mas... Para ele pegar o cara pagando caro. Agora tu diria assim. Imagina se tu abrindo aqui e tiver um bolo de dinheiro. Hum? Jesus abençoe o que tu fala na boca do anjo. Onde é que abre? Onde é que abre? Eu acho que é aqui. Manda um abraço para ele, né, Netinho? Ou tu vai esperar abrir primeiro? Vai que é uma bomba. Quer mandar antes não? Ou tu vai esperar abrir primeiro? Vai. 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 Atrai. Não dele atrai. Maelson Alves. Maelson Alves Pereira. Se for bom... Maelson. Se for bom... Obrigado pelo carinho. Obrigado pela confiança aí, irmão. Se for umas coisas boas... Obrigado. Vou aqui orar por vocês. Mas se for umas coisas... Hum... A praga, Netinho. Pode ter... Você está arrombado na minha mão, vô. Maelson Pereira. Pô, é coisa boa. Pai. 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 E eu estou precisando do moné, pô. Juruti. Pera aí. Deixa eu fazer o... Como é o merchandising aqui do negócio... O que? O merchandising. Né? Família Juruss... Juruss... Jurussiti. Jurussiti. Ah, rapaz. Eu acho que é coisa de moto, Netinho. Família Jurussiti. É, coisa de moto. É aquele negócio que a turma faz... É. Olha aqui, aqui. E eu gosto de moto. Eu estou precisando de moto, né? É do... Do grau, né? É da grau, né, Netinho? Mas eu acho que não, Netinho. Eu acho que é trilha. Da grau. É, pode ser. Da grau e dá a cara para a polícia dar tapa. Dá o quê? A cara para a polícia dar tapa. E eu estou precisando de moto, né? Não, mas é conceito de moto. É negócio de moto. É. É. O que tem aqui, ué? Isso aqui não é aquele negócio de moto. É o pistão. O coisa... Olha. É grau mesmo. É grau. É grau, é grau. Olha, Netinho, se a polícia pega esses caras para que dá grau, Netinho. A polícia dá tapa na cara. É. Vamos dar um abraço para ele, Netinho? Juro. Os policiais, quando ele passasse dando grau assim, eu andava com uma chave inglesa. Era dando grau, parando, tirando pneu dianteiro e levando. Ponto. Agora pode-se embora. Era. Eita, que massa, velho, o boné. Mas agradeça, Netinho. Família Juro City. Eu acho que deve ser assim. Família Juro City. Eu acho que deve ser do grau, né? Família... Não, é uma oficina de moto. Eu não sei ainda para explicar. É o grau, é o grau, é o grau. Era para ele ter botado, né? Era. É, rapaz. É a galera aqui. Olha aqui, ó. É a galera aqui em Quimpina e tal. Essa galera aí. Família... É porque... Juro City deve ser a cidade, né? É. Juru é a cidade. Ma... Maelson é quem enviou, entendeu? Juro City. City. Juro City, Mael. Obrigado pelo boné aí, viu? Abraço para toda a família aí. É, Maelson. Abraço para toda a família aí do Juro City. Agora cuidado, né? Juro City, viu? Cuidado. Lembrando que deu grau na frente de um quartel. Deu grau na frente da PM. Quando você vê aqueles carros do Gap. Do Bepe. Do Bepe. Do Bloop. Aí você vai um... E faz aí. Aí faz aí um... Aí começa aquela música. Aquela música. Estou aqui mais um dia. Sou meu lar sanguinário do Verri. Tome pa! Obrigado, minha gente. Netinho, não usa muito boné. Eu gostei de boné. Eu vou usar. Eu estou precisando. Eu vou fazer... Ô, Eric. Eric. Sabe que eu não posso botar força. É verdade. Eu puxo a sacola. Daí eu puxo a sacola. Aqui estou no... É verdade. Viu? Vou passar um dia aqui. Obrigado, minha gente. Viu? Boa noite, Juru City. Juru City. Juru City.